Meu Deus, Marcelo, são muitos. Eu nunca imaginei que fossem tantos e com poderes tão diversos. É, são as criaturas da doutora Júlia. Que horror, né? Será que essa mulher não tem coração? Como é que ela pode chegar a esse ponto? É louca. É louca, falta o parafuso. É só lembrar daquele mutante vampiro e aquele lobisomem que ela criou. Ó, louca. Nem nome eles têm, Maria. Eles são tratados por codinomes. É, metamorfo, sirena, felina, é, meduso. Pra ela, eles não são humanos. Eles são criaturas a serem estudadas. Olha isso. Ela criou um minotauro. O minotauro era um ser da mitologia grega. Ele vivia no labirinto de Creta. E aí ele fazia as suas vítimas. Eu lembro muito bem dessa história. Vários heróis tentaram matar o minotauro, mas só um conseguiu. Deseu. O problema é que os heróis entravam no labirinto e acabavam se perdendo. Eles ficavam fracos e o minotauro os destruía. Levorava. Mas Deseu teve a ajuda de sua amada Ariadne. É, Ariadne deu um novelo de lã pra Deseu. Ele foi desenrolando pelo labirinto. E assim ele pôde reencontrar a saída. Mas esse daqui não é o minotauro da lenda? Não. Nem o homem lobo e o homem vampiro são lobisomem os vampiros da lenda. Todos são o resultado da experiência de mutações genéticas da doutora Júlia Zacarias. Ela recriou de verdade várias criaturas meio gente, meio animais. Criaturas que até então eram só imaginárias. Mutantes com habilidades e poderes específicos. É, o homem vampiro tem gênero de morcego. O homem lobo de lobo. E o minotauro é meio touro, meio homem. Você sabe que quando a gente encontrou a doutora Júlia lá na clínica eu fiquei um pouco confusa. Ela me tratou tão bem, Marcelo. Ela parecia até que ela gostava de mim. Ela acha que é sua criadora. E ela falou que eu tenho poderes, poderes extraordinários que eu ainda nem conheço. São poderes que ainda não se manifestaram. Além da sua capacidade acrobática e da sua superforça. É. Ai, eu quero muito saber. Muito saber do que ela tá falando. É, eu também. Mas é óbvio que a gente não pode confiar na doutora Júlia. É. É, logo depois ela chamou a polícia, né? Ela nem se importou quando eu falei que eu podia até morrer lá na cadeia. Não, claro que não. Ela disse que é melhor sacrificar alguém pelo bem de todos. Ela te tratou como mais uma das experiências. Talvez, talvez a melhor. Como ela disse, a melhor e a mais poderosa. Eita, nem me sinto tão poderosa assim. Quem sabe você não vai descobrir mais sobre tudo o que você pode fazer. É. E a ilha, hein? Nenhuma informação sobre essa ilha? Não. Informação sobre a ilha? Nenhuma. A gente só tem informação sobre os mutantes que estavam presos no laboratório secreto. Muitos deles foram levados pra ilha quando ainda eram bebês. Nossa, eles não devem ter a menor noção de como é o mundo que a gente vive. Cresceram aprisionados nas mãos dessa médica doida, hein? Não, super exército. Imagina o que pode acontecer se esses mutantes fogem daquela ilha com o poder destrutivo que eles têm. Deus me livre, Marcelo. Eu não gosto nem de imaginar uma coisa dessas. Ai, já não basta aquele lobisomem horroroso que ela criou e aquele mutante vampiro. Eu fiquei horrorizada, credo. É. Aquela clínica me dá a impressão que a doutora Júlia está cada vez mais perdendo o controle da situação. Dentro de pouco tempo, todo mundo vai saber que os mutantes existem mesmo. Que ela criou homens lobos, homens vampiros, criaturas quiméricas. Eu não acredito que você conseguiu sobrar. Não se aproxima de mim, não ouça. Se aproxima de mim. Dr. César, Dr. César, acorde. Aconteceu de novo, não foi? Aconteceu, foi a doutora Beatriz e eu me transformei. Tudo de pior está acontecendo nessa clínica. Nós estamos indo por água abaixo. A própria doutora Júlia chamou a polícia. A polícia, a polícia está aí. Eu preciso falar com a polícia. Calma, Dr. César, cuidado. Eu tenho que sair. Dr. César, eles estão atrás de um vampiro. Um homem vampiro. O lado, o homem vampiro está na clínica. Está. Solto. Aham. Aquele horror, esse é terrível. É um horror. É. Foi exatamente o que eu senti quando ele me mordeu. Mas depois parou de doer. Doutora Beatriz, a senhora já está se transformando em uma mulher vampiro? Não, Dr. César, mas... Eu estou com muito medo. Eu preciso estudar o meu próprio sangue, mas com toda essa confusão aqui, se já não bastasse o Vlado, depois desses processos descontrolados de mutações, as suas transformações e agora, ainda por cima, a polícia. A polícia. A Júlia chamou a polícia por causa do Vlado. Não, por causa do Marcelo Montenegro e da Maria Luz. Eles invadiram a clínica. Ah, eu não posso acreditar. Eu estou chocada e me choca. Houve troca de tiros. Eles explodiram um botijão de nitrogênio. Depois o Vlado mordeu um dos policiais e agora está sendo caçado pela polícia. As coisas definitivamente fugiram do nosso controle. Ora. Se o próprio presidente da progênese é um lobisomem, que dirá o resto? Será que o mundo vai compreender as depravações da progênese, Beatriz? Eu só sei que o mundo está prestes a descobrir tudo, doutor César. Quando a sociedade descobrir a verdade sobre a criação dos mutantes, isso vai ser o fim. Der fine. Der finale. Bom, se vai ser o fim, eu não sei. Ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. Ah, poxa. Ah, estou tonto. Tonto. É o efeito dos tranquilizantes. Permaneça deitado, doutor César. Eu não estou conseguindo me mexer. Estou com dor de barriga. Isso é que é um terror. Esse vampiro vai aprender a não morder mais os meus homens. Ele vai ter uma conversinha com a minha pistola. Vocês ouviram? Não sei. Parece uma fera solta. E parece próximo. É que está escondido atrás de alguma dessas portas. Não adianta fugir. Você não tem saída. Aparece, monstrengo. Vocês vão vasculhar quarto por quarto. Eu vou ficar dando cobertura aqui no corredor. Se quer me enfrentar, para de se esconder. Mostra a tua cara, dentuço. Pensa que eu tenho medo de você, é? Pensa que eu tenho medo de você? Onde é que esse vampiro se... O louco me atacou. Desgraçado. Fuziu na direção da recepção. Atrás dele! Atrás dele! Atrás dele! Fuziu na direção da recepção. Cadê? Qual? Aquela ali de vestida, Paula? Não, não. Acho que não era ela, não. Então, gente, vamos fazer um brinde? Opa, um brinde. Um brinde a mim, que eu tenha muitos anos de vida e que essa festa seja o começo de uma nova vida. É isso aí. Todas as felicidades e tudo de mais maravilhoso que você merece. Felicidades. Tchim, tchim. Que os teus desejos se realizem, Paula. A você. Que os teus melhores sonhos aconteçam. Ah, vão acontecer sim. Claro. Nossa. Não, me deu uma tontura estranha. Tá bem? Pra dar sorte, tem que brindar, olhar nos olhos. Depois dá uma boa bolada. Eu sei, desculpa. Eu sei. Nossa, Tana, segura pra mim, por favor. Eu não tô me sentindo bem. Eu vou no banheiro rapidinho, já volto. Desculpa, eu fiquei meio topo. Nossa, que jura. Então, eu bebo por ela. Eu tô me procurando. Você me deixou sozinha na pista? Lucinha, eu vim pegar esse drink e adivinha quem eu encontrei. Ele é gostoso, fala quem. Tá vendo o bó, fiscando ali. Ah, Lucinha, ele tá sorrindo pra mim. Ele tá olhando pra mim. Lucinha, não fica encarando assim que tá ganhando. Seja mais discreta, amiga. Olha, paz é egípcio. Tá afim de quem tá olhando. Desacuenda, mona. Tira o olho dele, Danilo. Olha pra mim, vai. Lucinha, para com isso, amiga. Para, por quê? Você não gosta de me beijar? Gosto, você beija bem. Mas aqui, agora, você tá louca? Desse jeito, o bó vai pensar que eu tô com você, né? Vai melar meu lance todo com ele. Mas você tá comigo, Danilo? Esqueceu? Eu sou sua noizinha, noizinha querida. Eu sei, mas ele não precisa saber disso, né, amiguinha? Ai, ele piscou pra mim tudo, adoro. Lucinha, me segura que eu vou ter um treco aqui, hein? Segura a onda, Danilo. Você tá numa festa careta na frente de um monte de gente da família. Eu não quero pagar o mico de ver você dando a pinta máxima do ano na frente de todo mundo. Foda. Isso não tá certo, né? A gente vai ou não vai se casar, afinal? Lucinha, amiga, não fica de bobeira. Assim parece até que você tá com ciúme de mim. E se eu tiver com ciúmes, Danilo? Amiga, fofucha, num viagem errado, o que não é legal, a gente se gosta, a gente vai se casar. Mas nosso casamento é de fachada, lindinha, de aparências. Então mantém as aparências, pelo menos. Fica comigo, dança comigo, olha pra mim. Vai, Dan, por favor. Curte comigo um pouquinho essa festa, vai? Meu, mas olha só isso daqui, tá cheio de gato hoje. Aqui, Lucinha, cada bofe é um melhor do que o outro. Olha, faz milênios que eu não vou num evento tão bem frequentado. Olha, se eu fosse você, também arrumava um bofe pra você. Não, obrigada, Lili. Eu não tô precisando de bofe ainda. Mas um drink definitivamente você precisa, tá? Olha, bebe um pouquinho que você tá muito careta. Eu vou fazer o seguinte, vou te pagar adiantado, tá? Você toma esse dinheirinho aqui, você vai pegar um táxi, caso eu suma na festa, tá? Agora curte a festa, Lucinha, que eu também curti muito. Uuuh! Uuuh! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas é que eu sempre pensei em você como um bom companheiro, como um novo amigo gentil, sensível, doce, espirituoso. Então, Mauro, pra mim o importante é estar com você. Mas acontece que você me desperta com vontade de fazer carinho. Namorar é isso, senhora. É poder fazer carinho quando a gente quer fazer, não é isso? É também, né? Porque namorar também é uma convenção social. Ou seja, o amor pode deixar de ser platônico para ser isso, assim como você fala. Uma manifestação de carinho. Maura, eu estou pensando outra coisa. Mas você não acha que isso pode trazer aborrecimentos para você em relação à sua família, principalmente à sua filha? Quem decide a minha vida sou eu. Não é minha filha, nem ninguém da minha família, de maneira nenhuma. Agora, o que eu quero te dizer é que eu gosto de você, Simone, cada vez mais. E eu de você, Mauro? O namoro é sempre uma espécie de compromisso. É uma expectativa de a gente poder se entender melhor. Eu sei, Mauro. Mas é que eu não estava pensando em namorar assim, sabe? Fisicamente. Eu estava pensando numa relação mais platônica. Agora, tudo bem se você tiver paciência comigo. Pode ser, quem sabe? O amor, Simone, é a mais sublime de todas as relações. O meu pedido de namoro é uma forma de te dizer que eu estou amando conhecer você. É, né? Se é assim, eu aceito o seu pedido de namoro. Pará, vou eu aceito. Ademir, por favor, não, eles estão armados, Ademir, se entrega, por favor, só eu posso curar você Eu não vou me treinar ainda mais, eu vou devorar todos vocês Principalmente a senhora, doutora Julia, você vai ver Fogo! Não, por favor, não atire nele, ele fica Vocês não vão me pegar Não pode fugir, atirem pra matar Vamos cercá-lo Não, não atire nele, ele fica Atrás dele, rápido Naro, tem que ficar O Tabeira vai resolver isso Será que matem? Tomara que não matem do lado Fazer outro igual vai me dar muito trabalho Oh, mas está apertado, doutora Beatriz Mas é pra ficar apertado mesmo, doutor Cesar Eu reforcei as amarras Você não sabe o que eu passo quando você se transforma nessa criatura Mas não é minha culpa, that's not my fault Eu não tenho culpa Eu sei, não importa de quem é culpa Eu só não quero ser a próxima vítima da licantropia Mas se um mutante vampiro está solto aqui na clínica Ele pode entrar e nos atacar Eu não quero ficar aqui amarrado, preso Não, ninguém me fala nisso Eu já fui mordida por ele Eu não gosto nem de lembrar A porta Detor La porte O que que é? O que que tem a porta? Doutora Beatriz só trancou a porta Ele pode entrar aqui e nos atacar A porta Só trancou a porta, doutora Beatriz Você tem razão Ainda bem que você me lembrou Eu fiquei tão preocupada com a sua transformação Que acabei me esquecendo do Vlado Falando de mim, doutora Beatriz Socorro Eu não vou deixar você entrar assim Isso é possível Não me faça mal, pelo amor de Deus Socorro É a vida Socorro Calha a boca os dois E eu prometo que não vai ver nada, minha doutora Eu preciso de sangue Para repor as minhas forças Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada Tendo a amada pelo amor Sabe gostar, não sabe nada Não sabe, não Ah, você Não sabe, não Não sabe, não A gente tem muita coisa para resolver O primeiro passo é revelar para todo mundo Que os mutantes existem de verdade E essa fortuna toda, Marcelo? Ela tem que servir para ajudar a gente Como que a gente pode fazer para usar todos esses dólares E esses diamantes? Eu acho importante a gente mudar De esconderijo o quanto antes Depois da nossa fuga da progênese Esse hotel não é mais seguro As nossas fotos Estão nos jornais Nos telejornais Eu acho que a gente deve arrumar outro disfarce Sair daqui e procurar um outro esconderijo Talvez uma casa Uma casa de temporada Mas aonde? Na praia, em qualquer lugar Mas a gente Tem que expor essa loucura da doutora Júlia De criação de mutantes Mas o que isso vai adiantar para a gente? Vai provar que eu estava falando a verdade o tempo todo Isso vai ajudar a resgatar minha credibilidade E vai ajudar a opinião pública A acreditar na nossa história Tá certo Marcelo, eu quero muito ajudar os meus pais Eu fico nessa fortuna toda Que está nas nossas mãos Eu preciso ajudar eles de alguma forma Eles estão precisando Eles estão presos injustamente E o circo O circo está quase falindo Maria, você tem direito de fazer o que quiser com esse dinheiro Ele é todo seu É, eu sei E mesmo envenenado Meu pai pensou em mim na hora que estava morrendo Eu fui contratada para trabalhar na festa dele de 70 anos Nunca que eu ia imaginar que aquele homem era o meu pai verdadeiro Doutor Sócrates Maier Desculpe moça Eu me emocionei porque Eu tive uma filha que foi sequestrada Você tem idade dela Sinto muito Sinceramente Logo depois, aquela mulher veio me dar um copo d'água E eu apaguei Oi 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 Eu estive sentada aqui Eu achei que você estivesse com sede Você quer um copo d'água? Eu aceito sim Eu estou morrendo de sede Muito obrigada 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 Quando eu acordei, eu estava numa cama, ao lado do corpo do doutor Sócrates, frio, pelo lado, meu pai verdadeiro, e eu com uma seringa, com veneno nas minhas mãos. E ele ainda colocou o código no bolso da minha roupa antes de morrer. Aquele bandido na sala dos espelhos falou que contou toda a história, toda a verdade para o doutor Sócrates antes dele morrer. É, e ele morreu sabendo que eu era a filha desaparecida dele. Por isso que seu pai te deixou esses códigos, para você encontrar essa fortuna, para que você pudesse provar sua inocência e ajudar o circo. Maria, você não tem que ter culpa. Você não pode ter culpa de usar esse dinheiro. É, eu sei. Eu vou dar um jeito de mandar dinheiro para os meus pais. Eles estão precisando. Marciali, eu quero muito ajudar. Eles precisam sair da prisão. O Carvalho vai conseguir o habeas corpus para eles. Você vai ver. Nós vamos conseguir pagar todas as dívidas do circo e o circo vai voltar. Vem, está ali. 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 Como sempre, quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. A CIDADE NO BRASIL Como sempre, quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. A CIDADE NO BRASIL Oi, Pepe. Pepe, olha a tua cara. Que cara é essa, Pepe? Cara de louco mal! Pepe, os seus olhos. Pepe, o que está acontecendo? Está tudo vermelho, os seus olhos, Pepe. Olho de maconheiro! E esse dente, Pepe? Está crescendo esse dente, Pepe. Para que isso, Pepe? Não, não vai te demorar! Não, não vai te demorar! Não, não, Pepe. Não vai te demorar! Ainda bem que foi só um sonho ruim. Coitada do Gude, será que esse sonho vai virar realidade? Será que eu vou virar esse bicho horrível? Eu preciso de sonho. Não chega perto de mim. Eu tenho aqui um ácido muitíssimo venenoso dentro desse spray. Se você chegar perto de mim, você pode morrer. É verdade que você está me entendendo? Claro! Chega perto, experimenta! Eu não estou acreditando muito que esses prezinhos aí possam me matar. Mas na dúvida é melhor morder aquele ali. Não! Não! Saia de perto de mim! Eu preciso de sonho. Não, não, eu estou doente. Se você me morder, você pode ser contaminado. Eu não acredito nessa história. Não é verdade. É verdade. É verdade. Eu fui mordido pelo menino lobo. Eu tenho o vírus da licantropia. Por isso eu me transformo num lobisomem. Não quer dizer que estou sendo contaminado. É, é isso mesmo. E se eu te morder, eu posso virar um lobisomem. Aham! E você pode até morrer! Não! 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 Agora eu tenho dúvida se eu morro ou se eu não morro. Não. Eu acho que seria bem legal se eu também pudesse me transformar. Imagina, um vampiro lobo. Ótimo. Eu vou morder um vírus. Não. Você deixou ele nervoso. Agora ele está virando um lobisomem. O que está acontecendo aqui? O Vlado pegou como um cego e agora ele está se transformando. Aron, prende o Vlado. Não aguento mais as traquinagens desse mutante insolente. Deixa que eu vou dar um jeito nele, doutor. Vai, miserável. Eu vou te encher de choque. Não! Sam! Sam! Muito bem, Júlia! Você deu um choque na bunda do vampiro! Não, Júlia, não! Você está se transformando em vampira? A gente tem passado por tanta coisa. Vampiro, lobisomem, quando eu estou assim do seu lado eu não quero que acabe nunca. Eu também sinto a mesma coisa, quando eu estou com você parece que eu acordo de um pesadelo para viver o sonho mais lindo, um sonho, um sonho de amor. Eu te amo tanto, sabia, eu te amo tanto. Eu te amo tanto que eu não consigo mais imaginar minha vida sem você do meu lado. Eu também não consigo mais imaginar minha vida sem você. A gente tem passado por tanta coisa, tanta coisa ruim. Hoje mesmo, tiroteio, explosão, essa loucura toda, esses crimes. Ai, Marcelo, me dá uma agonia, me dá um medo. Fica assim, meu amor, tá? O que que foi? Eu tenho pavor. Tenho pavor, eu morro de medo de perder você. Mas você não vai me perder, meu amor, eu estou aqui do seu lado, abraçado com você. Você não vai me perder, tipo... É muito bom sonhar, né? Tomara que esse sonho vire realidade. Vai virar, vai virar. Tenha fé, meu filho. A tempestade vai passar e os ventos virão a favor do nosso circo. Aí vai ser o tempo da boa colheita. Ah, dona Marisa, que obrigada. A senhora é tão boa comigo, não parece nem a minha sogra, né? Uma sogra que adora a Nora namorando o filho. Nunca vi isso. Nunca vi isso, eu que nunca vi. Ai, minha filha. Você não é minha sogra, não. Ah, não sabe, filha. Pra mim, você é uma mãe. Uma mãe que eu nunca tive. Obrigada. Agora, nós temos que trabalhar. A Ana e o Pepe estão presos, a Maria fugitiva. E nós temos que tomar conta do circo. E nós vamos botar esse circo pra frente. Vamos. Ó, amanhã já tem aquele desfile de moda. Depois tem a festa. É muito trabalho, hein? Vai, vai. É, pois é. Quem tem medo de trabalhar? Você tem medo de trabalhar? Eu não, você tem? Não, eu não. Ó, você tem sim. Você tem. Vai regaçar. Ah, eu não. Você que vai. Ai, parabéns. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai começar a brincadeira. Tem charanha tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Vem, vem, vem. Brincadeira e qualidade. Nossa, Bibi, a festa tá ao máximo. É. O meu bebê também disse que tá curtindo. Eu achei que ele fosse achar estranho esse barulho todo, mas não. Você gosta de uma farra, né, filhote? O baladeiro, ele. Vem cá. Você não acha que a pista tá um pouco escura, não? É. Tá um pouco, sim. Eu acho que eu vou botar um pouco de efeito pra galera. Tá todo mundo achando que algum efeito de iluminação tem. Mal sabem eles. É? Ih, olha lá. O Felipe se ligou. Mas não deu pra ninguém perceber nada, não, né, amiga? Ai, claro que não, Pê. É porque o Felipe sabe. Ai, não esquenta com isso, vai. Ih, olha. O que foi? O Felipe no arco do pé da Paola. Ah. Quer pegar, tô sabendo. Mas ela não dá mole pra ele, não. Ai, tem ali um galinha, né? É, enquanto ele não conseguir, ele não vai sossegar. É. Meu Deus, fazer o que, né, filho? É seu pai, né? Ai, Pê. Eu achei o máximo enquanto você deu choque na Paola. Você quer saber? O Mi poderia ter eletrocutado ela. Ai, Vivi. Como você é cruel, menina. Sim, né? Tanto quanto Másculo Ai, com M maiúsculo Vejam só os meus músculos E com o amor que jovei Minha pistola de plástico Em palma de cilindro Sempre me chamam de cilindro Mas o porquê eu não sei O meu bumbum era plástico Mas esse lugar tão místico Bebido ao ar doce do regidor Hoje eu me transformei O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou o amor de robótico O meu andar é erótico O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou o amor de robótico É isso, o cara? O cara que você me falou Que tem namorada E você é a filha dele É ele mesmo, Felipe Olha lá, eu sou muito mais bonita Que ela, fala a verdade Você é muito mais bonita Que ela e muito mais bonita Que qualquer mulher Dessa festa Exagerado Você sabia que você pode Usar e abusar de mim, né? Se você quiser fazer Ciúno e ele Que tal? Só você mesmo, né, Felipe? E aí, amor Já tá melhor? Tô Eu tô sim Eu tava me sentindo mal Fiquei super enjoada Mas estranho Foi só ir pro banheiro Que passou Será que você tá grávida? Não, tô Ah, mas você tava enjoada? Não, não sei Entendeu? Posso até fazer o teste Mas sinceramente Eu acho que não é isso, não Eu acho que é a energia da Paola Eu acho que ela não gosta de mim Ah, já será? A Paola te trata super bem, vai De onde você tirou isso? Sei lá, deve ser da minha cabeça mesmo, viu? Bobagem É, e olha Você nem brindou com a gente, quer? Ai, não Melhor não Vai que eu fico enjoada de novo Vamos ver que você não vai tomar Toma Toma Meu Deus, Tony não Peraí, o que que houve, cara? Ai, Felipe, desculpa Dá licença Claro, toda Vai à vontade Lucinha, eu preciso falar com você Você não sabe o que aconteceu Que óbvio, Paola Você tá tremendo O Tony bebeu a bebida da Janete Que era pra ela beber, não ele Ah, Paola O que que você colocou nessa bebida? Pelo amor de Deus Não é nada muito perigoso não, né? Eu coloquei um negócio Que uma amiga minha trouxe de Amsterdã Ele vai ficar muito doido Ai, não quero nem ver Ai, que medo Ai, tu queres Eu vou ficar fio 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 Continua Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto